Ao vivo? Estamos ao vivo, uma boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui diretamente dos estúdios do Nuce para mais uma aula, Operação Polícia Militar de Pernambuco, mais um ciclo, não é? Para quem não me conhece, eu sou o Mário Melo, sou delegado de polícia aqui do estado de Pernambuco, professor de direito penal, de processo penal, de legislação penal extravagante, de direito constitucional, professor para carreiras policiais, para você que quer ser policial militar, você que quer ser policial civil, você que quer ser policial federal, rodoviária federal, enfim, estamos aqui para trocar conhecimentos, trocar experiência, fazer com que você logre êxito no caminho da aprovação, tá certo? Na trajetória da aprovação, trajetória que eu caminhei, trajetória, estrada que eu percorri, quero te ajudar a percorrer também, certo? É uma honra para mim, uma satisfação estar aqui mais uma vez, ao vivo no YouTube do Nuce, ao vivo no Instagram do Nuce, para mais uma aula de direito constitucional voltado para a Polícia Militar de Pernambuco, tá? Você que está aí sonhando, quer vestir essa farda, o momento é esse. Muitos candidatos ficam eufóricos com a saída do edital, tá? O edital bate mais de 100 mil inscritos, pode ter certeza, mas você que está aqui agora, você está construindo a base, você está adubando a raiz ali, a semente, adubando a sua sementinha, para que, com certeza, quando chegar no edital, vai florescer e você vai estar bem à frente de outros candidatos, tá certo? Então, é uma honra, uma satisfação mais uma vez. Estamos aqui ao vivo com o Iveson, Cauã, Cauã Figueira, Denis Sucena. Então, está todo mundo aqui, nos acompanhando aqui diretamente dos estudos do Nuce para mais essa aula de direito constitucional, tá? Então, sem mais delongas, na aula anterior, você pode dar um clique aí no YouTube, na página do Nuce, você vai ver que nós trabalhamos uma aula introdutória sobre o direito constitucional, os direitos e deveres coletivos, qual o que é um Estado, né? O que é o Estado, o que é o direito e a Polícia Militar, o que é a Polícia Militar, né? Nós falamos, nós tratamos que a Polícia Militar é a Força Armada do Estado. A Polícia Militar é a força, a coerção que o Estado utiliza para fazer que todos obedeçam a ordem, porque o objetivo maior do Estado é sempre a pacificação social, que todos vivam bem, né? Que todos vivam pacificamente, que quem desobedece a ordem vai estar passivo de uma punição e aí o Estado utiliza de sua força, através da Polícia Militar, com seu trabalho ostensivo, seu trabalho de polícia preventiva, polícia ostensiva, de preservação da ordem pública. Nós temos o trabalho da Polícia Civil, que vai apurar as infrações penais e as respectivas autorias, procedimentalizando todo aquele conflito em um caderno de investigação que a gente chama de inquérito policial ou um termo circunstanciado de ocorrência, né? E aí a gente envia para quem? Para o Ministério Público. Para o Ministério Público, que é o senhor da ação penal, o órgão responsável, o poder responsável por tutelar os direitos e deveres coletivos, proteger, não é isso? Ele vai processar e a partir daí aquela pessoa será processada e ao final o juiz, o Estado juiz, a função julgadora do Estado vai decidir se aquela pessoa merece ser punida ou não. Lembrando que no decorrer das nossas aulas aqui, do artigo 5º, nós vamos ver quais são os direitos e os deveres e as garantias que cada cidadão faz juiz. Por quê? Porque o Estado, ele tem a função de trazer o bem comum para todos, mas para isso ele deve respeitar direitos intangíveis, direitos inatos, direitos do homem, do homem como pessoa, que não precisam ser reconhecidos em nenhum documento. Direitos que nascem comigo, com você, inerente à pessoa humana, tá? Esses direitos estão esculpidos no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Vai do artigo 5º, inciso 1º, até o inciso 72º. Vejam que ele é bastante extenso. Senhores, o que é que a gente estuda, o que é que é cobrado nas provas das polícias militares espalhadas pelo Brasil? Basicamente, os direitos e deveres, os direitos e garantias fundamentais. Dentro dos direitos e garantias fundamentais, nós temos quatro rol de direitos. Nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos, direitos de primeira geração, direitos de caráter absenteístas, direitos de caráter negativo. Por quê? Porque requer que o Estado não se intrometa, requer uma abstenção do Estado, requer que o Estado não invada esses direitos. Então, a tua casa é uma privacidade que não pode ser violada. A casa é um asilo violável. A tua comunicação é um asilo violável. A tua religião, você escolhe que religião poder exercer a sua orientação sexual também. Nós tivemos há dois dias atrás o dia do orgulho LGBTQI+. Então, é o Estado não poder invadir esses direitos inatos. Direitos ao sexo, a sua orientação sexual, direitos a... que a casa não seja violada, a privacidade, direito à comunicação, à religião. Enfim, o Estado não pode invadir. Sendo que a gente viu no decorrer das nossas aulas no começo que esses direitos não são absolutos. Todos os direitos têm caráter e relativo. Por quê? Porque nas relações humanas, nós vamos conflitar em certas ocasiões. Eu vou conflitar em alguma relação com o Tagore, por exemplo, que está aqui nos ajudando, está aqui gravando a nossa aula. Então, que direito vai se sobressair em detrimento do direito dele? O meu direito vai se sobressair? O dele não vai? Como é que vai se dar isso aí? Então, nós aprendemos na última aula que todos os direitos têm caráter relativo. Existe uma doutrina minoritária que não cai muito em provas de concurso para a carreira policial que diz que o direito de não ser torturado seria um direito de caráter absoluto. Por quê? Porque isso está inerente à dignidade da pessoa humana. É um direito inato do homem não ser torturado, não ser objetificado, não ser instrumentalizado, coesificado para qualquer outro objetivo. O homem é um fim em si mesmo, tá? Mas essa é uma tese minoritária. Geralmente, nos concursos públicos para carreira policial, todos os direitos de caráter é relativo, tá certo? Se vier uma questão mais trabalhada, como eu trabalhei com vocês, como eu disse a vocês na nossa primeira aula, como eu digo aqui nas nossas aulas do curso presencial, se vier uma questão mais trabalhada, aí você tenta antever o que o doutrinador está solicitando para você, tá certo? Então, é dessa forma. Nós vamos começar a nossa aula de hoje sobre estudando os direitos e deveres individuais e coletivos, o famoso artigo 5º. O artigo 5º é 70% da tua prova, tá? Depois vai ser cobrado também os direitos sociais, que diferente dos direitos do artigo 5º. Esses são direitos de caráter positivos, porque o Estado, ele é obrigado a prestar esses direitos para você, tentando fazer com que haja uma igualdade justa para todos os cidadãos. Então, é o direito à segurança, é o direito à educação, é o direito à saúde, é o direito à assistência social, à previdência social, à alimentação, tá? Direitos sociais, direito ao trabalho, tá bom? Depois nós temos o direito à nacionalidade, é um dos direitos e garantias fundamentais também. Por quê? Porque o direito à nacionalidade é nada mais, nada menos que o vínculo jurídico-político que liga você a um determinado Estado, o que faz com que você seja protegido por esse Estado, o Estado tem o dever de lhe proteger e, em contrapartida, você deve se submeter às regras daquele Estado, imposta. É uma relação de subordinados a governantes, tá? Lembrando que os governantes, como a nossa forma de governo é a forma de governo republicana, os nossos governantes, eles são gestores do que é nosso, gestores da coisa pública, por isso que os crimes de corrupção têm pena alta, por isso que não pode haver nepotismo, tá certo? Mesmo que os políticos, eles não tenham essa mentalidade republicana, tá bom? Mas é assim que a Constituição diz. Por fim, nós temos os direitos políticos, que é a maneira de participarmos da vida e sociedade, de poder, de podermos dar pitaco, eleger os nossos representantes, poder sermos eleitos também para gerenciar a coisa pública e os partidos políticos que são órgãos de caráter, são pessoas jurídicas de direito privado, que visam a trazer, fazer com que o regime democrático seja implementado na prática, tá certo? Então, hoje é o artigo 5º. Hoje nós vamos trabalhar o artigo 5º, inciso 1º, começando pelo artigo 5º, tá? Vamos dividir aqui a tela para a gente começar a nossa aula legal, beleza? Consegui? Aqui tá agora, aqui tá pequeno, né? Qual é a tela aqui? É essa? É não, é essa. Ah, essa aqui. Beleza, show de bola. Então, vamos começar a nossa aula aqui sobre direitos e deveres individuais e coletivos. O que são os direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Esses direitos estão titularizados no artigo 5º da nossa Constituição Federal. É um rol de direitos que o constituinte, o nosso constituinte, de 1988, ele trouxe, dizendo que o seguinte, que o Estado brasileiro deve respeitar esse núcleo, esse núcleo intangível, tá? Desses direitos. O Estado não pode burlar esses direitos. Tanto é que esses direitos aqui esculpidos, eles são taxados como direitos de cláusula pétreas, eles não podem ser abolidos por emenda constitucional. Então, são direitos que vão estar aí na nossa Constituição para sempre, né? Desde que não haja, obviamente, uma ruptura da ordem constitucional, ou seja, um golpe de Estado, né? Ou uma revolução, ou algo do tipo. Então, esses direitos, eles são programáticos, evolutivos, eles vão estar aí para sempre e a nossa sociedade vai ter que se adaptar a eles e vai ter que progredir com eles. Tantos os governantes como os governados têm que obedecer esses direitos. Por que é tão importante você conhecer esses direitos aqui do artigo 5º? Porque você, quando você for policial militar, você vai lá vestir a farda de Pernambuco, tá? Ou a farda de Alagoas. Você, quando veste aquela farda e ganha aquela carteira e está na viatura, você vai se despir de ser João, de ser Maria, de ser José. Você não vai ser mais o Cauã, você não vai ser mais o Davidson Senna, você não vai ser mais o Ives, o Daniel, não. Você vai ser o policial Pereira, o SD Pereira, ou o SD, a SD Montarroios, né? A Clau Montarroios, que está nos acompanhando aqui. Ou seja, você vai ser o Estado de Pernambuco, tentando exercer a ordem, a disciplina a que ele foi imbuído, a que ele tem atribuição, tá? Então, o Estado de Pernambuco, para exercer o bem-estar de todos, ele deve respeitar certos direitos e garantias do cidadão. Então, como é que você vai exercer esse direito? Como é que você vai exercer essa sua função, essa sua profissão, tendo que respeitar esses direitos? Então, por isso, você tem que saber, na ponta da língua, quais são os direitos a que cada cidadão faz jus. Porque, de uma parte, é como se fosse uma dicotomia, tá? Aqui você é o Estado de Pernambuco tentando exercer a sua profissão, trazer segurança pública para todos, trazer bem-estar para todos, pacificar a ordem, enfim. E aqui são os direitos de cada um, de cada cidadão. E aí, né? Por isso que você tem que saber na ponta da língua. Um dos direitos muito estudados, que cai bastante em prova do concurso público, é a inviolabilidade do domicílio. Ou seja, a casa é asilo inviolável. Isso é um direito que todos nós temos, a nossa privacidade em termos estruturais, tá? Sendo que, como esse direito não é absoluto, o Estado vai poder invadir a minha casa, violar a minha casa. Então, quais são as hipóteses em que o Estado vai poder violar a minha casa? Isso a gente vê lá no artigo 15, ciso 11º, que as hipóteses de violação do domicílio é o quê? Flagrante de delito, em caso de desastre, para prestar socorro, ou durante o dia, mediante ordem judicial, tá? Então, você, como policial, você tem que saber na ponta da língua todos esses direitos, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que saber, os direitos e deveres individuais e coletivos, é o quê? O título do artigo 5º da Constituição de 88 traz um rol de direitos inerentes a toda pessoa humana. Ou seja, esses direitos são inerentes a todas as pessoas, a toda pessoa humana. Opa, voltei. Inerente a toda pessoa humana. Tutelar, tutelando e protegendo vários bens jurídicos. O que são bens jurídicos? São aqueles que, aquela, são aquilo que tem valor para você e tem valor para o Estado. E os bens jurídicos são a vida, a liberdade, a propriedade, dentre outros, tá? Ocorre que nenhum desses direitos pode ser tidos por absolutos, pois quando houver conflito entre esses direitos, deverá se buscar o princípio da proporcionalidade, uma ponderação de interesses para saber qual direito irá se sobressair no caso concreto. Então, como eu já falei, não existe direito de caráter absoluto na Constituição Federal. Há uma tese minoritária que diz que o direito de não ser torturado, tá? Seria um direito de caráter absoluto, mas isso não tem perspectiva para a tua prova como policial. Na prática, todas as bancas de concurso na prova da carreira policial, polícia, militar, tá? Direitos, todos os direitos da, da, esculpidos no artigo 5º, tem caráter relativo, tá certo? Beleza. Então, anota aí o artigo 5º. O artigo 5º é o que traz, na prática, a ponte de ouro, né? Ou seja, são os, o quinteto dourado. O artigo 5º traz o quinteto dourado, aquilo que o constituinte entendeu como o mais importante. O que é que ele diz aqui? Primeiro, você como policial militar, você tem que saber que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Esse é o caput do artigo 5º. Então, primeiro, o legislador traz esse caput do artigo 5º, esta regra, e depois ele vem trazendo os incisos. É do inciso 1º ao inciso 72º, tá? E ele traz também os parágrafos 1º, 2º e 3º. Então, isso é que nós vamos estudar nas nossas primeiras aulas, ok? Então, a primeira coisa eu quero que você observe é o seguinte, que não existe direito de caráter absoluto, isso aí você já anotou, tá certo? E a doutrina que identifica que o caput do artigo 5º consagra os direitos mais relevantes do regime constitucional, no que são denominados de quinteto dourado. Ou seja, doutrina, que já caiu em prova de concurso público, diz que, por ter sido disposto expressamente no caput do artigo 5º, como regra principal, tá? Ele taxou como quinteto dourado esses direitos aqui insculpidos no artigo 5º, no caput. Então, o que seria o quinteto dourado para você, meu amigo e minha amiga que está aqui nos acompanhando? Seriam esses direitos insculpidos expressamente no artigo 5º. Ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade, tá certo? Então, essa é uma doutrina que já foi cobrada em prova de concurso público. Quando disserem que teto dourado é o quê? São os direitos denominados expressamente no caput do artigo 5º. Quando ele diz aqui, ó, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos, tá certo? E aqui ele começa no artigo 5º. O que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte, quem são os destinatários dos direitos e garantias fundamentais? Ou seja, a quem se destina esses direitos e garantias fundamentais? E aí você vai me responder. As pessoas, né, Mário? As pessoas se destinam esses direitos. Certo, mas que pessoas, tá? A pessoa física e a pessoa jurídica também. O que é a pessoa jurídica? O que é uma pessoa jurídica? Você vai dizer, ah, isso é fácil, Mário. A pessoa jurídica é uma empresa. Beleza. A pessoa jurídica é nada mais, nada menos do que a coletividade de pessoas físicas a que se reconhece a um, a um, a que se reconhece um núcleo jurídico, vamos dizer assim. Então, o NUCI concurso. O NUCI concurso é uma pessoa jurídica, ou seja, é a coletividade, é a união de pessoas físicas com o objetivo de quê? De trazer aulas preparatórias para concursos públicos variados, tá? Então, a pessoa jurídica também vai ser destinatária dos direitos e deveres individuais e coletivos. Exatamente. Mas vamos continuar aqui. Quem é o primeiro destinatário dos direitos e garantias fundamentais, tá? Então, a pessoa física. A pessoa física é eu, é você, é o Cauã, é o Luan, é o Everton que chegou aqui agora, o Everton Alves, tá? Que é o pessoal que tá na plataforma do NUCI, tá certo? E você que nos acompanha aí do YouTube. Então, os direitos e deveres individuais e coletivos se destina à pessoa física. É eu, é você, é aquele que nasce e convida. Nasceu e convida, você vai adquirir personalidade jurídica. O que é a personalidade jurídica, Amara? É a aptidão para contrair direitos e ter obrigações, tá certo? Ter direitos e contrair obrigações. Essa é a pessoa física. E a pessoa física será destinatária desses direitos. Então, a pessoa física deverá ser protegida na sua vida, ter protegido seu patrimônio pelo Estado, o Estado tem que fornecer segurança a ela, tem que respeitar a propriedade dela, tá? Então, destinatários dos direitos e deveres individuais e coletivos, a pessoa física. Dentro da pessoa física, o próprio artigo 5º diz que os brasileiros serão destinatários e os estrangeiros também. O que é que diz o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. E aí é a primeira, a preparação, o primeiro bisu de concurso público que eu venho aqui para dar para você. preste atenção. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ou seja, ele diz que aquele rol dos incisos são reconhecidos, são destinados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Mas você diz assim, ô Mário, você diz que toda pessoa humana é destinatária desse direito. E aí? Apenas o estrangeiro residente no país é que vai fazer jus a esse direito? Por exemplo, um argentino que esteja aqui de férias em Porto de Galinhas, tá? E ele foi preso ilegalmente. Quer dizer que ele não pode impetrar um abescorpos, o abescorpos é um remédio constitucional voltado a livrar quem foi preso ilegalmente, quem foi detido, quem teve a sua liberdade de locomoção cerceada por uma causa não justa. E aí? Esse estrangeiro que não é residente, que está aqui de passagem, não faz jus a esses direitos, não é destinatário desses direitos? E aí é o primeiro bisu de concurso que eu quero trazer para você. Porque é o seguinte, muito embora, tá? Muito embora o texto constitucional apenas cite a garantia dos direitos fundamentais aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, como diz o artigo 5º, é um consenso na doutrina que os estrangeiros não residentes também são destinatários dos direitos e garantias fundamentais. Esses direitos e garantias fundamentais são direitos inatos à condição de pessoa humana. Então, apesar do artigo 5º ter dito que, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes, a doutrina é unânime. Unânime é entender que os estrangeiros não residentes também são destinatários, também fazem jus a esses direitos e garantias fundamentais esculpidos no artigo 5º da nossa Constituição Federal, tá? E aí é que eu quero trazer o primeiro bisu de concurso para você. Veja, concurso público é esporte. É um esporte de alto desempenho, tá? Então, você tem que treinar. E o primeiro treino que a gente faz é o seguinte, um dos métodos muito eficazes para aprovação em concurso público que é você decorar a letra da lei. Por quê? Porque a maioria das bancas, nas provas objetivas, elas utilizam como está na letra da lei. Por quê? Porque não há o que se contestar. Quando o gabarito oficial é divulgado, se a questão vem idêntica ao que está na letra da lei, não há o que se discutir, tá? Então, são duas conclusões que eu quero que você tire disso. Nesse caso do artigo 5º. Por quê? Porque eu estou dizendo aos senhores que os direitos e garantias fundamentais esculpidos no artigo 5º são destinados, de acordo com o artigo 5º, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Mas, doutrina é unânime. Há um consenso doutrinário que esses direitos, eles são destinados à pessoa humana, à condição de pessoa humana, sem distinguir se a pessoa é estrangeira, se a pessoa é apátrida, se é branca, se é preta, se é homem, se é mulher. É a condição inata de pessoa humana. Então, é um consenso doutrinário e até jurisprudencial do STF de que os estrangeiros não residentes no país também são destinatários dos direitos e garantias fundamentais. Aí é o pulo do gato que eu quero trazer para você. Veja bem, se a questão trouxer a literalidade da lei, ou seja, como está no artigo 5º, se a questão vier da mesma forma que está no artigo 5º, você vai dizer que essa questão está correta, tá? Então, olha como caiu aqui na prova de agente socioeducativo da FUNAS em 2014, uma prova elaborada pela UPE. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, que dispõe sobre direitos e garantias individuais, prevê a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Essa questão, ela foi tida como correta, porque ela é idêntica ao que está no artigo 5º. Então, não há o que se discutir, porque o artigo 5º trata dessa maneira. Então, se a questão vier idêntica ao que está no artigo 5º, você não tem o que discutir com o examinador. Você vai dizer que está certo. Agora, como você é um aluno do NUSSE, um aluno preparado pelo professor Mário, e eu estou dizendo aos senhores que, como esses direitos são inerentes à condição de pessoa humana, os estrangeiros não residentes também fazem juiz. Mas os estrangeiros não residentes não estão no corpo do artigo 5º. Então, você vai diferenciar. Se a questão vier a literalidade do artigo 5º idêntica, você vai dizer que está certo. Agora, se vier uma questão mais trabalhada, com conhecimento doutrinário, dizendo aos senhores que os estrangeiros não residentes também são destinatários dos direitos e garantias fundamentais, vocês vão dizer que estão, que essa alternativa está correta, está certo, da maneira que está aqui. Os estrangeiros não residentes. Está aqui. Agora, se a alternativa vier mais trabalhada, você segue o entendimento doutrinário. Olha o exemplo que caiu aqui na prova de soldado da polícia militar em 2018. Diz aqui. Embora a Constituição direcione os referidos direitos apenas aos estrangeiros residentes no país, Há consenso no ordenamento jurídico brasileiro de que esses direitos também valem igualmente para os estrangeiros que se encontrem em território nacional, mesmo que não residam no Brasil. Beleza? Essa alternativa está correta. Está certo? Por quê? Porque foi uma alternativa mais trabalhada, mais contextualizada. Beleza? Então, são duas premissas que vocês vão tirar, duas conclusões, tá? Destinatário dos direitos e deveres individuais e coletivos. Primeiro, pessoa física. Os brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados. E os estrangeiros residentes e também não residentes. Ou seja, os estrangeiros que aqui morem e os estrangeiros que aqui estejam a passeio. Ok? O artigo 5º, caput, letra da lei, não trouxe estrangeiros não residentes. Então, se vier a idêntica alternativa, você vai dizer que está certa, porque está idêntica de acordo com o que estava no artigo 5º. Mas você sabe, aluno do NUS, preparado pelo NUS, que estrangeiros não residentes também são destinatários. Então, vindo uma questão mais trabalhada, mais contextualizada, como essa aqui da UPE, que diz aqui, ó. Há consenso no ordenamento jurídico brasileiro. Vou ler novamente. Embora a Constituição direcione direitos apenas aos estrangeiros residentes no país, há consenso no ordenamento jurídico brasileiro de que esses direitos também valem igualmente para os estrangeiros que se encontram em território nacional, mesmo que não residam no Brasil, tá certo? Então, estrangeiros residentes e estrangeiros não residentes, tá? Um outro destinatário dos direitos e deveres individuais e coletivos, direitos e garantias fundamentais, são as pessoas jurídicas também, tá? Como eu já vim adiantando, como eu já tinha falado, pessoa jurídica é a coletividade de pessoas físicas a que se dá uma consequência jurídica. Vai variar no ordenamento. Isso aí a gente aprende lá no direito civil. Então, pode ser uma pessoa jurídica empresarial, na modalidade de uma sociedade empresarial, pode ser uma associação que é a união de pessoas físicas com a finalidade não lucrativa, tá? Ou seja, o melhor time do Brasil, o campeão brasileiro de 1987 e o campeão da Copa do Brasil de 2008 é uma associação. Por quê? Porque é a coletividade de pessoas de bom gosto, tá? Que se unem para torcer pelo leão, beleza? Então, ali não existe finalidade lucrativa. Então, mas é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica de direito privado na modalidade de associação. A aula não é de direito civil, mas só para vocês aprenderem que a pessoa jurídica também será destinatária dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, tá certo? Então, tá aqui. Apesar de vincularmos apenas as pessoas físicas, são também titulares dos direitos fundamentais as pessoas jurídicas e até mesmo as pessoas estatais. O Estado também é. Então, o Estado de Pernambuco é uma pessoa jurídica de direito público também vai ser destinatária desses direitos, tá? Tá aqui, ó. Os direitos fundamentais têm como titulares as pessoas naturais, as pessoas jurídicas e as pessoas estatais. Caiu na prova da JUSSEP, feita pela IAUPE, tá? Que é a mesma organizadora que vai fazer a prova da Polícia Militar de Pernambuco. O melhor do Nordeste é isso. Pode sempre. Isso aí, Guilherme, Danilo. Ó, Danilo aí, professor, dizendo que foi o Flamengo. Nada disso. O STF, que é a instância maior do Judiciário Brasileiro, já deu esse título para o papai da cidade, tá? O leão da Praça da Bandeira, beleza? Então, continuando aqui. Quem são os destinatários dos direitos e garantias fundamentais? Um resumo para vocês aqui, ó. Os destinatários são tanto as pessoas físicas... Quanto às pessoas jurídicas. Beleza? Então, como pessoa física serão destinatárias os brasileiros... e os estrangeiros? Lembrando que o artigo 5º CAPT só trata dos estrangeiros residentes. Então, se vier uma questão idêntica ao que está no artigo 5º, você vai dizer que está certo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros não residentes no Brasil e aos estrangeiros residentes no Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, dentre outros, tá? Mas, entendimento doutrinário unânime, tá certo? Diz que os estrangeiros não residentes também fazem juiz a esses direitos fundamentais, a esses direitos insculpidos no rol do artigo 5º. Beleza? Então, se vier uma questão mais trabalhada, mais contextualizada, dizendo que os estrangeiros não residentes também fazem juiz a esses direitos, você diz que sim, tá? Então, estrangeiros residentes e também não residentes no país. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vou entrar agora no artigo 5º, inciso 1º, para tratar com vocês... Artigo 5º, inciso 1º, não. No artigo 5º e no primeiro direito esculpido no quinteto dourado, que é o direito à vida, tá certo? O direito à vida, que deve ser entendido sob duas perspectivas, da maneira que está aqui. O direito à vida, ele deve ser entendido de maneira genérica, de modo a abranger a garantia da continuação da vida. Ou seja, o direito à vida, ele vem de duas perspectivas, de acordo com o professor Pedro Lenza, o constitucionalista Pedro Lenza, que é o direito de não ser morto pelo Estado e o direito a ter uma vida digna, tá? Esse direito a ter uma vida digna, ele vem mais na perspectiva do Estado poder suprir necessidades das pessoas para que a vida do cidadão se torne digna, de todas as formas, tá? Então, o que seria o direito à vida digna? Tá aqui. O Estado deve garantir o atendimento às necessidades básicas dos indivíduos, consolidando direitos sociais, como o trabalho, a saúde, a educação, a moradia, o lazer e a assistência, assegurando o mínimo existencial, condições materiais e socioculturais para a existência digna e ainda estabelecendo vedação de torturas, penas cruéis, perpétuas e de trabalhos forçados. Então, na primeira perspectiva do direito à vida, nós temos o direito de não ser morto, tá certo? E o direito a se ter uma vida digna. Esse direito a se ter uma vida digna vem através do suprimento pelo Estado das necessidades básicas de todos. A gente teve, agora há pouco, a pandemia, tá? E o Estado brasileiro, ele implementou, acho que tá no terceiro período, auxílios emergenciais. Ou seja, o Estado deu uma grana pra você, pra que você possa, pra que você pudesse, né? Se subsidiar do básico, sobreviver do básico, né? Nessa situação de pandemia, onde as pessoas não poderiam, não podiam trabalhar, onde as empresas não poderiam exercer suas atividades e as pessoas tiveram de ficar isoladas. Então, aquilo poderia afetar a economia como um todo. Então, o Estado, ele forneceu dinheiro diretamente pra você. Vejam que isso é um aspecto de um direito inerente a todos nós. Um direito a ter uma vida digna, tá? Então, na primeira perspectiva, o direito de não ser morto, beleza? Mas como eu falei pra vocês, o direito de não ser morto, o direito à vida, nenhum direito é absoluto. Eu fico me confundindo porque eu fico lendo aqui e venho falando pra vocês. Porque o Caon falou aqui, direito à vida, respeito à integridade física e psíquica. Perfeito. Isso pode ser entendido também. Então, na primeira linha, o direito de não ser morto. Eu disse pra vocês que não existe nenhum direito de caráter absoluto. Então, o Estado não pode matar, não pode me matar, não pode matar você, tá? Mas não existe nenhum direito de caráter absoluto. Então, a primeira exceção que a própria, o próprio artigo 5º traz, a Constituição traz, é a exceção que tá no artigo 5º, inciso 47º. Que ele diz o seguinte, ó. Não haverá pena de morte. Então, essa é uma regra, tá certo? Não haverá pena de morte, beleza? Mas aqui ele traz uma exceção. Salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19º. Esse artigo 84, inciso 19º, ele traz um rol de prerrogativas do Presidente da República. Quem é que declara a guerra? O Presidente da República, tá certo? Então, essa é a exceção ao direito de não ser morto. O direito à vida, na sua primeira perspectiva, que é o direito de não ser morto pelo Estado. Então, se houver um caso de guerra declarada, tá certo? Essa pessoa poderá ser morta pelo Estado. Beleza? Então, essa é a primeira exceção ao direito à vida. Com outra exceção, eu trago pra vocês também o aborto, tá? O aborto não permitido. O aborto, a prática do aborto, ela é proibida no Brasil. Em regra, tá certo? Porque, excepcionalmente, o aborto, ele será permitido. Beleza? O aborto, ele é proibido e ele é até criminalizado. Por quê? Porque o Estado tenta proteger o direito do ser que está em formação, do ser que está para nascer, não ser morto. Tá certo? Então, o aborto, ele vem inibir, tá? Que pessoas possam matar aqueles seres que estão para nascer. Porém, mais uma vez, não existe direito de caráter absoluto, tá? Então, em certas ocasiões, o aborto, a prática do aborto, a interrupção da vida intrauterina, ou seja, dentro do útero, poderá ser interrompida, tá? Então, qual a exceção, Mário? Tá aqui. Portanto, o direito à vida não impossibilita a prática do aborto. Nesses casos, nesse sentido, há casos no Brasil em que o aborto é permitido. Então, o aborto, em regra, a interrupção da vida intrauterina, ela é proibida. Por quê? Porque aqui se resguarda o direito à vida do ser que está para nascer, tá? Porque desde a concepção e o nascituro, eles são protegidos pelo nosso ordenamento legal, mas como não existe nenhum direito de caráter absoluto, em certas ocasiões, essa vida poderá ser interrompida. E a primeira ocasião que eu trago para vocês é o que a gente chama de aborto sentimental. Isso mesmo. E que aborto é esse, Mário? O aborto sentimental é aquele aborto cometido porque a gravidez foi oriunda de uma violência sexual, tá certo? Ou seja, ela foi ocasionada por um estupro. Então, uma mulher que é estuprada, uma mulher que é violada na sua dignidade sexual, na sua autodeterminação do seu corpo, por uma violência ou por uma grave ameaça, ela poderá interromper essa gravidez, a gravidez oriunda dessa violência. Lembrando que o crime de estupro está tipificado no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. E o que é o estupro, Mário? O estupro é quando alguém constrange outra pessoa, mediante violência grave ameaça, a prática ou a permitir que se pratique com ela conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Ô Mário, o que é uma conjunção carnal? Que diferença existe entre a conjunção carnal e o ato libidinoso? A conjunção carnal é a penetração pene e joagina, basicamente. Qualquer outra atitude que aguce a libido da pessoa, tá? Como um sexo oral, um sexo anal, ou qualquer outro tipo de prazer relacionado ao toque, configura ato libidinoso. Então, quando alguém é constrangido, mediante violência ou grave ameaça, a prática desses atos, porque não queria, né, mas foi obrigada, mediante uma violência ou grave ameaça, essa pessoa foi estuprada. E se dessa relação, uma gravidez, ela foi ocasionada, essa gravidez, ela poderá ser interrompida. Ou seja, o aborto, ele será permitido nesse caso, e o nome desse aborto é aborto sentimental, tá? Ou seja, é aquele quando a gravidez foi ocasionada por um estupro. Por outro lado, nós temos o aborto necessário. Esse aborto necessário, o nome, ele já traz isso, o significado. É quando a interrupção da gravidez, ela foi necessária, porque não havia outro meio de salvar a vida da gestante. Então, a gente vê muito em filme aquele caso que diz assim, é a vida da mãe ou do bebê, né? A vida da mãe, o homem tem que escolher. Aquilo ali é lenda, tá certo, pessoal? No caso em que a vida da mulher, da gestante, esteja em risco, se não há outro meio de salvar a vida dela, veja que são duas vidas. Aqui é a colisão entre duas vidas, a vida da gestante e a vida do bebê, tá? Nesse caso, a Constituição diz que é permitida a prática do aborto. A vida do bebê irá sucumbir em detrimento da vida da mãe, a vida da mãe irá se sobressair, e no caso esse aborto é chamado de aborto necessário. E por fim, nós temos o aborto eugênico, que é aquele de feto anencefalo. Ou seja, o que é o feto anencefalo? O que é anencefalia? A anencefalia é uma má formação do cérebro durante a formação embrionária. Ou seja, é a caracterização da ausência total ou parcial do encéfalo e da caixa craniana do feto. Por uma má formação congênita, não houve o desenvolvimento da massa craniana, não houve o pleno desenvolvimento do encéfalo, tá? Então, nesse caso, por uma decisão do STF, esse aborto poderá ser cometido também. Essa interrupção, a interrupção dessa vida poderá ser cometida. Então, nesse caso, essa pessoa poderá ser morta, tá certo? Olha como caiu aqui na prova de soldado da Polícia Militar em 2009. Diz aqui, ó. A propensão do direito à vida, prevista na Constituição Federal de 1988, impede a realização de abortos. Não, não impede. E a gente acabou de ver aqui, ó, que existem possibilidades do aborto ser permitido no Brasil, tá? Tá no artigo 128, Ciso I e II do CPP. Código Penal Brasileiro, tá? O aborto sentimental, o aborto necessário, o aborto eugênico. Ô, Mário, qual é a outra... O outro exemplo que você pode dar também? O suicídio, tá? Ou seja, o direito à vida, ele não impede a prática do suicídio, pois este não é proibido no Brasil. Então, atente aí. O suicídio é proibido no Brasil, meus amigos? Não. Não é proibido, tá certo? No direito penal, existe um princípio chamado, que é o princípio da... O princípio da alteridade. Que diz o seguinte, que você só pode ser punido por aquilo que você cause ao outro. Por condutas que ultrapassem a sua esfera íntima e causem uma lesão ao outro, né? Por uma obviedade, o suicídio, ele não é punido, ele não é proibido no Brasil. Mas, aquele que instiga outro a se suicidar, aquele que auxilia outro a se suicidar, ou aquele que a instigação, auxílio, ou aquele que induz outro a se suicidar, esse sim está praticando o crime. Então, se eu atento contra a minha própria vida, sem ter sido instigado, induzido, auxiliado por ninguém, eu não serei punido. A prática do suicídio não é punida no Brasil. Mas, se, por exemplo, o Tagore me instigou, induziu, auxiliou, ele sim poderá ser punido nos módulos do artigo 122 do Código Penal Brasileiro, tá certo? Porque caiu também na prova da Polícia Militar em 2009, aqui, ó, a proteção ao direito à vida prevista na Constituição de 88 impede que se reconheça o direito ao suicídio, sendo sua prática um crime. Ou seja, o suicídio, a prática do suicídio não é crime, tá? Mas, o induzimento ao suicídio, a instigação ao suicídio, ou auxílio ao suicídio, é um crime tipificado no artigo 122 do Código Penal Brasileiro, tá certo? Beleza, pessoal? Vejam que não é por menos que o Tribunal do Júri foi escolhido para julgar os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, nós vamos ver aqui, no artigo 5º, no decorrer das nossas aulas, esses crimes, eles são julgados pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um tribunal composto por pessoas comuns, não é por juízes togados, pessoas que estudaram, passaram o concurso, não, são pessoas comuns. Um secretário, um engenheiro, um enfermeiro, um médico, vai compor lá o conselho de sentença, né? Que é um conselho formado por sete pessoas escolhidas. O Tribunal do Júri é composto por 25 jurados. Desses 25 jurados, são escolhidos sete pessoas para julgar aquela outra pessoa que a atentrou contra um direito à vida, tá? Ou seja, que praticou um crime de homicídio, ou seja, matou outra pessoa, que praticou um crime de induzimento, investigação ou auxílio ao suicídio. Ela não matou, mas ela instigou que a própria pessoa se matasse. Aborto, que é quando alguém matou uma vida intrauterina, que estava em formação. E, por fim, o infanticídio, o artigo 123, que é quando a mãe, ela mata o próprio filho durante o parto, logo após, devido a uma questão de depressão, uma situação de depressão que a gente chama de estado puerperal. Beleza? Então, não é por menos isso. Então, a primeira premissa que caiu aqui na prova da Polícia Militar em 2009, a proteção ao direito à vida prevista na Constituição de 88 impede a realização de abortos? Errado. Porque não existe nenhum direito de caráter absoluto. Você já pensa daí, tá? E, como eu falei aqui, o aborto sentimental, o aborto necessário, o aborto eugênico, ou de fetanencefalo, são práticas abortivas permitidas no Brasil. Beleza? O suicídio, ele não é crime, tá certo? Mas o ato de instigar a outra a se suicidar, de induzir a outra a se suicidar, é crime. Beleza? Então, essas são as três exceções que eu trago aqui pra vocês do direito de não ser morto. Ou seja, em caso de guerra declarada, haverá pena de morte, poderá haver pena de morte. Guerra declarada interna ou externa, a gente vai ver um pouco lá na frente no decorrer das nossas aulas, tá certo? Uma outra exceção ao direito à vida também é a permissão da prática do aborto em certos casos. Ou seja, nesses casos, o aborto não será punido e a parte do suicídio. O suicídio em si não é crime, tá? Não é punido. Mas aquele que auxilia a outra a se suicidar, instiga a outra a se suicidar, esse está cometendo crime também. Outro exemplo que eu posso trazer também pra vocês é o Instituto da Legítima Defesa, que está lá no artigo, lá no Código Penal, no artigo 23 do Código Penal, que diz que aquele que for injustamente agredido, se essa agressão for relevante, atual ou iminente, e não dê tempo de você chamar o Estado para proteger o seu bem jurídico, a sua vida, você pode repelir aquela injusta agressão que está acontecendo, tá certo? Usando os meios moderados. Então, todos nós estamos autorizados a matar. O próprio Estado diz, a Constituição diz, que nós podemos agir em legítima defesa. Existe uma consequência básica nisso, lógica nisso. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Tenho que chamar o Estado para salvar a minha vida. Teve um problema, eu chamo o Estado. Quem é o Estado que eu vou chamar? A força do Estado, que é a polícia. Eu ligo pro 190. Mas se essa agressão, ela for atual, iminente, ela for agora, não dá tempo de chamar o Estado. Não dá tempo do Estado me defender. Eu posso me defender. Então, eu posso usar dos meios moderados, mas se esses meios moderados se der com a morte do meu agressor, essa morte, ela está amparada. Então, esse direito à vida irá se sucumbir em detrimento da minha vida, tá certo? Legítima defesa, lembrando que pode ser intentada em favor de terceiro também, tá? Então, se alguém for agredir você a tentar contra a sua vida, por ser contra a sua vida, um amigo seu ou desconhecido pode ir, intervir e matar o seu agressor. Essa é uma exceção ao direito à vida também, tá certo? Então, vocês têm que ter sempre esse raciocínio, tá? Que todos os direitos aqui do artigo 5º, eles são direitos de caráter relativo e não são direitos de caráter absoluto. O Cauã diz aqui, muitas pessoas fazem justiça com as próprias mãos, tá? Lembrando, Cauã, que justiça com as próprias mãos é um crime tipificado no Código Penal Brasileiro, o crime do artigo 345, exercício arbitrário das próprias razões, tá certo? É pra isso que estamos estudando, vamos ser a força do Estado, quem tiver problema tem que nos chamar pra gente tentar resolver. Beleza? A Klaus Montarruis falou aqui, o bizu é tirar print pra passar tudo pro caderno. Beleza, senhores? Tranquilo? Então, nós passamos pelo direito à vida, tá? Esse material vai ficar disponível aí pra vocês. Beleza? Direito à vida. Nós tratamos aqui sobre o direito à vida. Lembrando que, o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, deixa eu, antes de eu entrar no princípio da igualdade, deixa eu dar um... um esboço, fazer um esboço aqui do curso nosso. Veja, é um curso online. PMPE, Operação PMPE. Mas diferente dos onlines que são rotineiros, né, e outros cursinhos, esse online é um online ao vivo, tá? É um online onde nós, todos os professores, estaremos aqui toda semana, tá? Gravando uma aula inédita, dando aula inédita online ao vivo, onde você vai poder interagir. Então, a gente vai aqui, tá discutindo, é, ao vivo, online, tá? Onde a gente vai debater toda semana uma aula pormenorizada. O curso, ele tá custando R$ 89,90 por mês, tá certo? E você vai ter acesso a todo o conteúdo. Aula online ao vivo, ao final de cada aula, nós temos simuladinho e exercício de fixação, ou seja, cinco questões denominadas de simuladinho, onde a gente simula tudo, a gente simula a possível prova que pode vir pra você, então aí você já vai estar treinando, e a gente tem cinco questões de exercício de fixação, que são exercícios da aula que foi dada, pra você já memorizar na hora que você aprendeu, pra que você não se perca. Então, nós temos cinco exercícios de fixação e cinco exercícios de fixação e cinco exercícios simuladinho. E de 15 em 15 dias, nós temos simulados, simulados com todas as matérias, pra que você possa se preparar a cada 15 dias de como será a sua prova mais na frente. Lembrando que as questões são elaboradas por nós, professores, e a gente tenta trazer o estilo da banca. O estilo da banca que vai preparar a tua prova. Veja como vocês estarão preparados aí, tá certo? Então, dá uma olhada aqui, passa o QR Code aqui, passa o celular aqui, nesse QR Code, e dá uma olhada, tá certo? Confia aqui no curso do Doce, que com certeza é um excelente curso pra você que quer criar uma base. Você que tá querendo criar uma base, você que tá começando a estudar, que ainda não sabe o caminho, a gente aqui tem o direcionamento pra você, tá certo? Tem um pessoal de suporte que dá um apoio enorme. Os materiais são preparados, voltados, especificamente, para o que mais cai na tua prova, tá? Pra que você possa estar efetivamente preparado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu devia ter falado sem o assunto aqui. Mas, vamos continuar, então. Princípio da igualdade. o que é que diz esse princípio? Ele vem dizer o seguinte, inciso primeiro, homens e mulheres são iguais perante a lei. Tá? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Isso é o básico. Não pode haver diferença de tratamento entre homens e mulheres. Ambos são seres humanos, biologicamente falando, apesar de haver diferenças específicas em questões hormonais, em questões genéticas, dentre outros, tá? Mas, para o Estado, para o Estado, o Estado deve olhar ambos por igual. Então, aqui, você, como policial militar, você tem que saber de cara que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição Federal. tá certo? É isso que ele diz aqui. Então, essa primeira premissa que ele traz aqui para vocês é a premissa da igualdade formal. Ou seja, que é tratar todos por igual da mesma forma. Aqui. Ele traz a premissa da igualdade formal. O que é a igualdade formal? É tratar todos iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza. Então, aqui se busca uma igualdade na lei, na abstração. Tá? É assim que deve ser. É assim que a gente deve tratar. É esse ideal que a gente busca. É essa igualdade. É o que a gente vai buscar. É o que a lei dotada de abstração e generalidade ela vai avisar. Mas a gente sabe que na prática, meus amigos, nem sempre a gente sabe que na prática nem sempre praticamente nem sempre todos têm as mesmas oportunidades. Nem todos têm as mesmas oportunidades. Então, essa igualdade formal, igualdade na lei, na visão da lei, essa igualdade buscada na lei, ela traz traz uma contradição com a igualdade formal. Porque faticamente nem todos são iguais. Nem todos têm as mesmas oportunidades. Então, se a gente for se tratar por igual, como diz aqui o artigo 5, todos são iguais perante a lei. Então, se a gente for tratar por igual quem não teve as mesmas oportunidades de preparação, o que vai acontecer é uma desigualdade. Porque, percebam comigo, no concurso para a Polícia Militar de Pernambuco, a gente tem o teste físico, não tem? Então, todos nós estamos nos preparando aqui para nos submetermos a um teste intelectual, para aprendermos, mostrarmos ao Estado que nós somos inteligentes, que nós aprendemos todos os conceitos e depois nós devemos nos submeter a um teste físico, de aptidão física, para demonstrarmos que fisicamente nós somos aptos também a trazer segurança para a população. E nesse teste físico, nós temos que passar por uma bateria de testes, que basicamente, pelo menos no meu concurso para delegado e acredito que no último concurso para Polícia Militar, você tem que fazer barra, você tem que fazer corrida, natação, e no meu foi salto horizontal, salto em repouso horizontal, enfim, você tem que passar por essa bateria de testes, e você tem que atingir um mínimo, um mínimo de parâmetro, que o Estado diz, quem atinge esse mínimo de parâmetro está preparado, então, quem fizer três barras, no meu concurso para delegado de Polícia, foram três barras, pronada ou supinada, tá? Dizem que supinada é mais fácil, a pegada assim, tá? Então, pronada ou supinada, se você atingir três, você já está apto, na natação, era você nadar cinquenta metros em um minuto e quinze, então, se você conseguisse nadar cinquenta metros sem botar seu pé no chão em um minuto e quinze, você estaria preparado. Aí, veja bem, a Constituição diz, homens e mulheres são iguais perante a lei, tá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Beleza, até aí tudo bem, igualdade formal. Mas a gente sabe, senhores, que biologicamente existem diferenças entre homens e mulheres, e eu estou falando biologicamente, tá? Então, vamos supor que neste teste físico, se nós aplicássemos o mesmo parâmetro de avaliação, tanto para homem quanto para mulher, o que iria haver, o que iria acontecer de fato, não seria uma igualdade, mas sim uma atenuação, atenuação não, uma superioridade da desigualdade. Então, o homem, ele tem que correr 2.400 metros em 12 minutos para ser aprovado. Se nós colocássemos que as mulheres também deveriam correr 2.400 metros em 12 minutos, é óbvio que iriam ter mulheres que iriam conseguir obter esse êxito. Mas, esse parâmetro não seria médio para as mulheres em comparação a, vamos dizer assim, com a sua biologia, vamos dizer assim, tá? Então, aí, o que é que o Estado faz? Para não aumentar a desigualdade, porque se fosse tratar na igualdade formal, o que é que iria haver? Iria haver, iriam haver menos mulheres aprovadas. Então, ele diz assim, os desiguais, nós vamos tratar desigualmente, na medida de suas desigualdades, para tentar buscar uma igualdade material, que é o quê? Que é uma igualdade de fato, uma igualdade justa, trazer uma justeza, uma equidade, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. A igualdade formal é a igualdade na lei, é a igualdade na forma, é a igualdade como deve ser. Todos são iguais perante a lei, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, essa é a igualdade na lei. Mas, em certas situações, certas pessoas devem ser tratadas desigualmente. Por quê? Porque há uma diferença de parâmetro para a competição. Esse lance de meritocracia, tá? Isso é muito complicado no nosso país. Porque a meritocracia deveria ser um prêmio para todos que corressem 100 metros e que saíssem do ponto zero de partida. Agora, imagine eu sair do ponto zero de partida e ter que correr 100 metros e o meu concorrente partir dos 50 metros e em diante. Ele só vai ter que correr 50 metros enquanto eu vou ter que correr 100. Então, vejam que aí entra o parâmetro da igualdade no aspecto material, tá certo? Então, aprendam isso aí agora. A igualdade formal é aquela onde todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e aqui se buscam a igualdade na lei, na abstração. Ocorre que há pessoas que faticamente devem ser tratadas desigualmente, pois se fossem tratadas iguais às outras pessoas, o que iria acontecer realmente era um fortalecimento da igualdade formal, mas um sério aumento da desigualdade real. com isso o Estado procura diminuir as desigualdades, criando leis que busquem dar um tratamento desigual àqueles que necessitam para que haja uma verdadeira igualdade de oportunidades. São as denominadas discriminações positivas, sendo um exemplo delas as cotas raciais. E aí é que eu entro com os senhores nesse assunto, que ele é um pouco polêmico, das cotas raciais. Por que pessoas de cor negras devem ter cotas em universidades, em concursos públicos? Por quê? Porque o Estado brasileiro reconhece que houve uma dívida histórica com essa população. Para vocês que não sabem, a escravidão foi abolida em 1850. O Brasil um pouco mais tarde. Isso aí vocês aprendem em história. Mas historiadores definem que cerca de 12 milhões de africanos foram retirados de seu continente e trazidos para o continente da América. e o Brasil chegou a receber cerca de 4 milhões de negros. Negros que foram escravizados, foram subjugados, foram tratados desumanamente e quando houve a abolição da escravatura, de fato, eles não poderiam ser mais escravizados, ou seja, o trabalho não poderia ser mais utilizado sem a contrapartida financeira. Mas, em compensação, eles não tiveram o subsídio do Estado, ou seja, a proteção do Estado. Então, os negros, as pessoas negras, não conseguiram obter a ascensão social. Não conseguiram ocupar cargos de poder dentro da estrutura social do Estado. Porque, de fato, eles foram deixados de mão. Não tiveram oportunidade. Então, o Estado vem reconhecer essa dívida histórica e vem trazer instrumentos, programas, para fazer com que pessoas de cor negras consigam essa ascensão social. Consigam essa, vamos dizer assim, consigam ocupar cargos de poder. E isso aí é temporário. É até com que haja essa igualdade. É até com que você, é até onde nós possamos entrar no hospital e possamos visualizar pessoas de cor negra, de cor branca, em certa igualdade, que hoje nós não temos. Então, só basta olharmos no nosso Congresso Nacional, no hospital, olharmos a nossa volta e vermos. A maioria da população carcerária é de cor negra e os cargos de poder, cargos de privilégio, quase não tem pessoas de cor negra. Então, as cotas raciais foram programas implementados com esse viés de trazer uma igualdade material, buscar tratar os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades para que haja uma igualdade material, ou seja, uma igualdade real. porque se fosse tratar por igual no viés da igualdade formal, o que iria haver na prática era uma desigualdade. Está certo? Então, olha aqui o que diz aqui. O que é a igualdade material, então? A igualdade material é os desiguais deveriam ser tratados desigualmente buscando-se uma efetiva igualdade na relação social. Então, o que a gente pode citar como exemplo de a igualdade material? A lei Maria da Penha, que traz instrumentos visando a proteção das mulheres, só quem pode ser vítima de um crime de Maria da Penha, e essa não é nem a acepção técnica da palavra, porque não existe crime de Maria da Penha, existe crime do Código Penal praticado sob o pretexto, sob a influência de violência doméstica familiar contra a mulher, sob a incidência de Maria da Penha, mas só para você entender. Então, só a mulher quem pode atrair a incidência da lei Maria da Penha, essa é uma forma de igualdade material. O estatuto do idoso também, a lei brasileira da inclusão de pessoas com deficiência, a lei 13.146, um outro exemplo aqui, dizendo que as presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de armamentação. É um tratamento desigual. As mulheres, a licença gestante da mulher, ela vai ter uma duração de 120 dias, enquanto a do homem, pelo menos, do servidor público, as leis mudam, mas 15 dias. E eu acredito que o trabalhador de CLT tenha 5 dias, salvo engano. Então, é isso. A diferença básica é todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, todos são iguais perante a lei, a igualdade formal, a igualdade buscada na lei. E o que é a igualdade material? É quando você trata desigual, porque você deve tratar quem é desigual, na medida de suas desigualdades, para que você busque uma verdadeira igualdade material. É essa igualdade que a gente busca, a igualdade material, tá certo? Olha o exemplo que caiu aqui na prova da polícia militar em 2016. Determinado edital de concurso público, determinado edital de concurso estabelece na etapa relacionada ao teste físico, limites diferenciados entre homens e mulheres. Nesse caso, o referido edital busca respeitar o princípio da isonomia formal. Essa questão, ela está errada, tá pessoal? Por que ela está errada, Amário? Porque foi o que eu disse a vocês, determinado edital de concurso estabelece na etapa relacionada ao teste físico limites diferenciados. Se ele está tratando desigual homens e mulheres, o referido edital, ele busca respeitar o princípio fundamental da isonomia material. Na isonomia formal, a gente trata todo mundo por igual. Não pode haver limites diferenciados. Então, as discriminações positivas estão incluídas aí. O que são discriminações positivas, Mário? Discriminação negativa, aquela discriminação que visa tratar o outro com indiferença. O racismo, por exemplo, é uma discriminação negativa, é proibido e é um crime até imprescritível no Brasil e inafiançável. Então, o racismo, você querer segregar as pessoas, você querer separar por conta de raça, por conta de procedência nacional. Então, é o Núcio aqui dizer que só dá aula para pessoas de cor branca ou que só dá aula para pessoas de cor negra. Isso é uma discriminação negativa, isso é proibido, é tipificado como crime e é um crime inafiançável e imprescritível. Mas, por outro lado, nós temos as discriminações positivas. Essas diferentes da negativa, elas buscam não segregar as pessoas, mas sim elas visam buscar da efetividade, tratar desigualmente certos grupos, certas pessoas que precisam dessa ajuda para poder buscar uma igualdade justa. Então, está aqui, o direito à discriminação positiva ou o direito às ações afirmativas tenta fomentar a igualdade material. A batalha por igualdade é travada em duas frentes. A primeira é a do combate a práticas discriminatórias e a outra é a da realização de medidas compensatórias que venham a atenuar a desigualdade sofrida por certos grupos. Esta última é discriminação positiva, ação afirmativa ou ação social. São exemplos de ações afirmativas as diversas modalidades de cotas, as vantagens em licitações e os incentivos fiscais para as empresas que promovam a contratação de pessoal culturalmente diversificada. Olha como caiu aqui na prova da polícia militar em 2018. O sistema de cotas previsto em seleções públicas é um exemplo da aplicação do princípio da igualdade formal. Essa assertiva está errada, pessoal. Por quê? O sistema de cotas a gente vai tratar desigual pessoas de cor negra. Então, a gente vai reservar aquelas vagas ali, 20% das vagas para pessoas de cor negras, ou seja, a gente está tratando de forma desigual. Mas esse tratamento desigual, ele busca uma igualdade material, uma igualdade real. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas não tiveram oportunidades. E agora o Estado reconhece essa dívida histórica e quer fazer com que essas pessoas ascendam a certos cargos. Então, esse sistema de cotas em seleções públicas é um exemplo da aplicação do princípio da igualdade material. Beleza, pessoal? Porém, lembrando que essa desigualdade deve ser aferida por critérios de proporcionalidade e razoabilidade sob pena de se fortalecer uma desigualdade material. Está certo? Então, está aqui, olha como caiu aqui. Não é permitida a diferenciação a favor de mulheres. Errado, tá? É permitida sim a diferenciação a favor das mulheres. As mulheres, as presas, elas vão ter um período para amamentar seus filhos. O prazo da licença gestante da mulher é maior do que o da licença paternidade do homem. Está certo? Então, a lei Maria da Penha é uma lei que visa a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e ou familiar. Beleza? Então, as mulheres podem, é permitida sim a diferenciação em favor das mulheres. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Opa! A gente já tem um minuto e treze. Vamos encerrar a nossa live, tá? Lembrando mais uma vez, joga o QR Code aí. Está agora aí. Tem como jogar o QR Code do curso? Joga o QR Code mais uma vez, tá? Então, está aí, pessoal. Operação PMP é isso. A cada semana estaremos aqui dando uma aula para vocês, um online, um online ao vivo, trazendo temas recorrentes, trazendo a jurisprudência, tá? Então, a gente se pauta pela jurisprudência, pelas questões que são mais cobradas. Eu tento trazer toda a minha experiência com concursos públicos. Fui aprovado em dois. Agente de polícia aqui em Pernambuco, ainda muito novo, com apenas 19 anos, só tinha o ensino médio. e passei oito anos como agente de polícia e fui aprovado no primeiro concurso para delegado. Ou seja, só fiz um concurso para delegado de polícia até hoje e logrei êxito. Fui aprovado no primeiro concurso. De cara, tá certo? E o que é que fez isso? Estudo. Muito estudo, muita técnica, muita preparação, tá certo? E é isso que eu quero trazer para você. E é aí que eu quero te ajudar, tá certo? trazendo essa experiência. A equipe aqui do Nuce é a melhor equipe, tá aí há muito tempo, professores renomados. Então, a estrutura é a que vai te levar à aprovação. Se Deus quiser, você vai estar lá também no curso de formação comigo, porque eu dou aula lá no curso de formação da PMPE, tá certo? Então, tá aqui, coloca o teu celular aí. Esse investimento vale muito a pena. Beleza, pessoal? Então, vamos encerrar aqui a nossa aula. Eu agradeço a todos pela participação. Um grande abraço. Para quem não me conhece, me acompanha lá no Instagram, arroba delegado mario melo, tá? Que eu vou soltando dicas para vocês. Estamos aí, estamos juntos. Vamos estudar, porque só o estudo é que vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Beleza, pessoal! E aí, que vai acontecer? Abertura